Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Murder, gente! Porque olha só com que skin eu estou! Eu estou toda soft, meus amores, meus amores, com esse tonzinho de azul pastel, azul bebê. E, gente, não fui eu que fiz essa skin, tá? Eu vi meu amigo usando essa skin, aí eu, rapaz, que tchutchuca! Aí eu falo assim, posso roubar? Aí ele falou, pode! Aí eu tô com ela, gente! Então, os créditos dessa skin vão para o meu amigo, tá bom? Então, enfim, vamos lá, galera! Gente, eu amei muito essa skin! Demônio! Gente, bora lá que eu sou o Xeri! Gente, ó, se vocês estiverem estranhando minha voz, é porque, assim, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tô um pouco resfriada e eu tô um pouco rouca, meus amores, mas vocês ignorem, tá? Gente, tem esse menino aqui com... Esse menino aqui com a skin bizarra, gente! E ele fica me seguindo, pedindo trade. Só que eu tô com medo dele, porque o rosto dele é muito esquisito! Olha, eu vi ele no corpinho, gente, e eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar que eu sou xerife, eu acho! Eita! É o menino com a skin estranha que fica pedindo trade for me! Ah! Zé! Calma, que tiro lindo! Primeiro tiro e eu arrasei! Ó, Debsão e Zé! Calma, eu não quero ficar me exibindo muito, né, com Debsão e Zé! Porque vai que ele acha que eu tô... Que eu tô debochando dele! Eu esqueci a palavra, gente, mas enfim... Debochando, tá? Não estou debochando! Tá, gente! Enfim! Nasci no esgoto! Sou ino, 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 inocente! Eita! Que o xerife começou atirando! Será que ele tá, sei lá, só querendo assustar as pessoas assim? Ou ele é... Hum... Ele tá vendo murder! Ó, é aquela menina ali! Ih, gente! Olha aqui! Já tá com um negocinho de Natal, ó! Ou será que é um player? Não! Eu acho que é o developer... A skin do developer, assim, em cima tá o negocinho de Natal! Ai, gente! A atualização de Natal tá chegando! Mano, minha voz tá muito feia, sério! Eu tô ficando rouca toda hora! E eu tenho que ficar gritando porque eu falo assim e aí só piora, gente! Enfim, ó! A baconzinha é murder... Pegou... Meu Deus! Eu arrasei ela! Meu Deus do céu, gente! Eu nem entendi o que aconteceu! Mas, enfim, brinquei a person... Arrasei, galera! Eita, menino de Valkyria! E Headless? Será que é de verdade, gente? Essas coisas? Deixa eu ver... Ah, meu Deus do céu! Bugou tudo aqui! Caraca, cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Ó! Kayá! Kayá! Cadê Kayá, gente? Kayá! Black Valkyrie! Ah, é 50! E a... Tudo fake! Parece eu, gente, com as minhas happy fakes, véi! Bora lá, gente! Eu percebi que eu não uso muito esse set aqui... Então, é porque eu não uso muito set azul, gente! O único set azul que eu gosto é o da Ice Break! E eu não uso muito ele, gente! Vou falar pra vocês a verdade! Não uso muito ele, embora seja o meu favorito, gente! Enfim! Aí, eu vi que esse daqui tava esquecido do meu inventário e eu tô começando a usar agora, já que eu tô com essa skin azulzinha aqui! Esse menino ali... Ele... Eu passei do lado dele, ele parou assim, ficou olhando pra mim. Será que ele é murder, gente? Ai, meu Deus do céu! Tô aqui presa com essa menininha que tá com o mesmo cabelo que o meu da minha skin original, gente, do canal. Não! Ela é xerife! Calma! Eu não vou te matar, não, menina! Eu sou inocente! Eu, hein, garota louca! Eu vou te respeitar só porque você... Ai, gente, tá toda lindinha com skin de Natal! Ai, que fofa! O morder, o morder, o morder, o morder! Ai, meu Deus! Calma, 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 calma! Eu não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer! Ah, Valkyria! Menino da Valkyria! Calma, 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 calma! Ai, meu Deus do céu! Eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer! Ai, meu Deus, calma! Eu vou tentar atrair ele pra xerife, pra xerife morrer! Eita! A xerife atirou na pessoa errada! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Calma! Vou me jogar aqui, gente! Calma! Não, eu ia pegar a gão Ai, gente, não aguento mais tossir Não aguento mais ficar fazendo Pra eu parar de ficar rouca Não tô mais aguentando Gente, inclusive eu quero muito aquela cabeça ali de papelão Porque eu acho muito legal e eu nunca sei quanto que é Ele fica sem medo, né? Ele fica perto das pessoas, assim, sem medo Que skin de natal, gente Gnomo Ai, gente, por favor, Aniquiris, atualiza logo Esse seu jogo para Natal Mas tá em ação de graças E eu preciso pegar essa tortinha, gente Que, inclusive, tem um menino aqui nesse servidor Que parou, assim, na minha frente e começou a comer a tortinha Eu achei muito fofinho Ainda mais que ele é um anãozinho Não sei se ele tá aqui ainda, mas ele tem um negócio na cabeça Aqui, ó, é esse daqui, ó, gente Ele tem a torta na... A torta na cabeça, não Ele tem a torta e ele fica comendo, assim, na minha frente Ele é mó fofinho Calma, eu ouvi facada, eu não sei quem é Eu acho que foi aqui a facada, né, gente? Ai, meu Deus, menina não me mata Menina de cabelo branco Que, inclusive, que skin linda, viu? Eu acho que ela vai morrer ali agora Ai, sabia É aquela menina de cabelo preto, gente Oh, my God Calma, eu vou vir pra cá, gente? Calma, 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 calma Calma, ela tá... Api! Eu quero pegar... Não, mentira, eu tô arrasando muito Não, não preciso pegar a ganada, gente Só aqueles dois likes meus Valeu, valeu por milhares, sabe? Opa! Eu... Eu tinha bugado ali Eu sou mordezinha Raio X aqui, né, meus amores? Que jo tengo que lacrar Já mata essa menina aqui Ninguém viu, ninguém viu Eu espero Calma, agora eu vou tentar fazer um massacre aqui Vou esperar todo mundo vir pra cá Ó, matei a Bacon Calma, calma, calma Agora eu vou vir pra cá E vou matar esse xerifão aqui, hein? Ó, matei o xerifão Agora... Ai, meu Deus do céu 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 Eu não consegui matar, gente Mas enfim Calma, eu vou vir pra cá Onde que o xerife tá, gente? Pelo amor de Deus Ó, o xerife tá ali Calma, eu vou matar aquela menina ali Eu ia ficar Matei Agora tem uma pessoa lá fora, né? É, esse menininho aqui Matei Agora falta quem, gente? Pelo amor de Deus Falta o xerife É a menininha ali de cabelo branco E mais alguém que eu não sei Eu acho, né? Eu acho que falta mais alguém O xerife tá ali, gente? Se eu aparecer aqui Ele consegue me atirar Porque aquilo ali atravessa, né? Cuidado aí vocês, gente Que forem murder E quando estiver jogando Tá? Diquinha da Tice Ok, gente Ok Eu não vou por ali, gente Ó, os dois tão ali, galera Então, ó Eu tô ferrada, gente Eu tô muito ferrada Os dois tão ali Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Não tem pra onde correr Calma Ele tá por aqui, galerinha Eu não vou Eu não vou Ó, ó Ó, ó Calma, calma, calma Ah, ó Ele matiu Morreu, 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 morreu Caraca, gente O garoto não morri, véi Calma Ela tá ali, ó Agora Não Calma, calma, calma Vou matar aqui Ah, meu Deus Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Como não morreu Como não morreu Como não morreu Ai, meu Deus Como que não tá morrendo Como que não tá morrendo Como que não tá morrendo, galera Como que não tá morrendo Calma Como que não tá morrendo, gente Como que tá Arrasei Da visão e zei, gente Não aguentava mais gritar que nenhuma louca Vamos chamar de expandiope, gente, quer ver? Ai, meu Deus Você é atualmente Muito ruim Falou pra mim, gente? Nossa, eu vou chorar Ai, meu Deus, eu não quero morrer Tá, 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 tá Gente, tô aqui nesse mapa, eu gosto desse mapa Só que ele é um pouquinho apertado e me dá agonia, gente Porque eu sinto que tá todo mundo muito próximo um do outro Calma, o xerife começou a atirar Não sei... Meu Deus do céu É a Bacon que tá... Ah, não, gente, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Não, 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 não Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer Eu não vou morrer, eu não vou morrer A gente, graças a Deus ela não conseguiu matar aquela FK Aê, gente, graças a Deus ela não conseguiu matar aquela FK Porque eu estou viva agora, graças a menina a FK Calma, essa menina aqui é xerife, gente? Não, não é essa menina É... Opa! A GAN tá ali na sala Olha lá, meus amorecos Calma, ó Ela tá tentando matar o Hiro que pegou a GAN Agora eu pego aqui e agora, ó Ó Ai, eu errei, eu errei, eu vou morrer Ai, nossa, gente, que ódio O Inocente, galerinha Let's go Let's go Gente, eu ia gravar muito vídeo hoje Eu ia gravar uns três Eu só vou gravar esse daqui Porque, gente, eu acho que não vai ser legal gravar com muito vídeo com essa minha voz rouca Vocês não merecem escutar essa capetice aqui de voz rouca Essa voz feia, véi Que já é feia naturalmente E agora tá mais fé ainda Tô brincando, gente, tudo o meu é perfeito Eu sou incrível, linda, perfeita, cheirosa, gostosa Eu sou tudo, gente Eu sou agropecuária, eu sou tudo O que que eu tô falando, gente? Mas, enfim, gente, tá estranha minha voz, hein? A voz... A minha voz Rouca é estranha Tem umas vozes que fica bonita, rouca, gente Não sei, eu acho que é só maluquice da minha cabeça Enfim, gente, ó Tem um corpinho aqui, gente Que que é isso? O Mander passou por aqui? Foi? Ó, o Mander tá lá matando as pessoas Eu escutei lá uma facada Eu acho que eu escutei... Ó, gente, tá vendo? Ó, o developer aqui com coisinha de Natal também na cabeça Chega logo a atualização de Natal, gente Ah, gente, inclusive... Nossa, eu tô falando muito de gente, né? Mas, enfim, gente... Coloca aí nos comentários a nota que vocês dão para a minha skin Tá? Eu dou mil barra dez Gente, eu dou dez mil... Eu dou um milhão, gente Um milhão barra dez Porque tá muito tchukinha Tá muito lindinha Ó, tem um corpinho aqui E aproveita, gente, e dá o like Se você é novo Se inscreve no canal, tá, meus amores? Por favor Pra gente chegar aos 200k É meu sonho Enfim, gente, let's go Ó, aquele menino ali de cabeça de caixa Ele é murder E a Gun não está em nenhum lugar, eu acho Porque... Olha isso Tem um monte de corpinho Não tem a gandopra... Dropada Dropada Gente, minha skin tá muito estranha, não? Minha voz tá muito estranha Ai, meu Deus Eu ia gritar com aquela menina ali passando do meu lado Pra mim era o murder Mas o murder está ali, ó, galera O murder tá ali Tô aqui no meio, gente Calma Não Bora lá, meus amores Bora lá O que é isso? Ah, é no estúdio, gente Olha como eu sou inteligente Olha como eu mostrei as coisas dos mapas Tá, gente, bora lá Que eu sou inocente E eu quero pegar a gun Aquela menina ali Ela tá com a gun Não, ela tá com a faca Porque ela é murder, gente Vocês acreditam que ela é murder, gente? Se eu não falasse, vocês não saberiam, né, gente? Porque quem fica com a faca Geralmente é o inocente, né? O murder geralmente fica assim a faca, né? Ele fica só escapando assim do inocente Que ódio Ele quer me matar Tá daqui, por favor, menino Não me bota O que é que ele ficou ali do meu lado, gente? Esperando a partida começar esse maluco Ele quer me matar, é? Ah, se você engrar Ai, meu Deus Ele tá me seguindo, véi Não, ele não tá me seguindo Ele tá seguindo as pessoas lá Ai, gente Que skin menina É daquela linda ali Que skin linda daquela menina Ah, não Fui focada por esse garoto Eu sou inocente Nesse mapa eu não gosto de usar De usar raio-x Morre, menino Eu queria usar ghost, gente Matei ali o garotinho Agora eu vou fechar aqui o meio Porque eu quero fazer a limpa aqui Com quem estiver aqui Ah, que incrível Não tem ninguém Ah, que coisa boa Eu amo essa vida de murder De youtuber, né, gente? Meu Deus do céu O que que youtuber tem a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus Tá, deixa eu subir aqui Pra eu sair aqui Logo quando liberar Tá, bora lá, gente Bora lá Vou matar esse menino aqui Ele tentando fugir, véi Mas matei Vou matar você também, garoto Matei Agora vamos ver Eu acho que tem alguém no meio, galerinha Eu acho Eu acho que eu vou dar de cara aqui com uma pessoa É, sabia Vou dar de cara mesmo Calma, gente, ó Vou matar essa garota Calma Matei a xerife Agora eu vou matar aquele insetinho ali Ai, não consegui matar o inseto Eu quero matar os meninos do meio, véi Só que eu não sei aonde eles estão Ah, não Eles estão no meio, né? Eu queria matar os garotos do meio Mas eu não sei aonde eles estão Que loucura, véi Que loucura Tá, vou matar você Agora eu vou matar... Não sei onde tá o garoto, véi Que ódio Calma A gun continua ali O garotinho Eu não sei onde ele tá O garotinho que tava tentando pegar a gun, gente Que ódio Calma Eu acho que ele deve estar escondido, galerinha Eu acho Eu acho bem provável que isso tenha acontecido Cara, eu acho que ele não Eu acho que ele pegou a gun Será? Ele pegou a gun Que ódio Meu Deus do céu E agora? E agora? Eu tenho que ser muito estratégica Calma Ok Ele errou o tiro Agora eu mato ele ali Vai ser muito fácil matar ele Calma Não, não vai ser muito fácil, não Ai meu Deus Que ódio, gente Calma Falta quem, cara? Falta só ele, eu acho, guys Falta só ele Oh my God Eu apareci ali Eu acho que... Será que ele me viu? Eu acho que ele sabe que eu tô aqui, véi Eu taquei uma faca ali agora Ai meu Deus Fingi que vou andar em linha reta Ok, ok Ele tá lá no final do corredor Ai meu Deus do céu Gente, tô com um nervo Tô nervosa Ele tá ali, véi Eu não vou lá até ele aparecer Ai que ódio, perdi Que ódio, perdi Ai, dava pra matar ainda Que ódio, gente Mas bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Da minha skin Da minha vozinha roca Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal E torne-se Um grande beijão E fui Tchau 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 Tchau